Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o canal Justiça em Foco Notícias, é hoje dia 12 de abril de 2022, tem julgamento no caso Flor Delis, tem pessoas sentadas lá no banco do Zé, no fórum de Niterói e vamos trazer as primeiras notícias do dia pessoal, vamos lá. Caso Flor Delis, principais testemunhas em segundo julgamento são filhos que se votaram contra a pastora, pois bem pessoal vamos ler, seis filhos de Flor Delis dos Santos de Souza que ficaram contra a mãe após a morte do pastor Anderson do Carmo e a acusam de envolvimento no crime, estão entre as 17 testemunhas que serão ouvidas em um julgamento do caso que está acontecendo lá nesta manhã de terça-feira, pelo que observamos o pessoal já atrasou bastante, é mais de uma hora, estava previsto para começar às nove, passou das dez, mas no plenário do Tribunal do Júri em Niterói, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, Daniel dos Santos de Souza, Roberta dos Santos, Wagner Andrade Pimenta, o Misael, Alexander Felipe Matos Mendes, o Luan, Daiane Freires e Érica dos Santos de Souza, são alguns dos membros da família que decidiram contar à polícia detalhes da trama contra a vítima, que acusaram a ex-deputada de envolvimento na morte. Eles poderão testemunhar nos julgamentos dos irmãos Carlos do Biraci e Francisco da Silva, André Luiz de Oliveira com André Bigode e também Adriano dos Santos Rodrigues, além do ex-PM, Marcos Siqueira e da mulher dele, André dos Santos Maia. Os seis foram chamados para depor pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, também pelas defesas de André, Adriano, Misael e Daniel foram os primeiros a procurar a polícia no dia seguinte ao crime, para contar que a morte de Anderson já havia sido planejada dentro da própria família. O integrante da família chegava também a relatar em seus depoimentos que eram incentivados a mentir e a esconder o que acontecia na residência. Após o crime, eles relataram que advogados de Fortilis instruíram sobre o que fazer e o que falar nos seus depoimentos. Misael, que era vereador, apontou a mãe como mentor intelectual do crime em primeiro relato aos investigadores. Já Daniel chegou a dizer que o sofrimento da mãe e de alguns irmãos no enterro do pastor era um verdadeiro teatro. Ambos revelaram que a própria vítima já tinha conhecimento de que pessoas na casa estavam planejando a sua morte. No total, o Ministério Público Estadual pediu que sejam ouvidas 12 testemunhas. Além dos seis filhos, foram também convocados a prestar depoimentos dos delegados, que atuaram aí no caso pessoal Bárbara Lomba e Alan Duarte. O investigador Tiago Vaz, que integrava a equipe do Alan Duarte, e também era depor, convocado pelo advogado Ângelo Massimo, que representa a assistência da acusação do processo, Cláudia Maria Rodrigues, a irmã da vítima do Anderson do Carmo. A defesa de André reiterou apenas a lista de testemunha do Ministério Público e de Adriano. Além de ter solicitado as mesmas testemunhas da promotoria, pediu que seja ouvido Paulo Alexandre Freire, filho afetivo de Flor de Lis, e seu irmão. Já a defesa de Carlos convocou quatro testemunhas que não estavam na lista do Ministério Público, entre elas, membros da filial de Piratiniga do Ministério Flor de Lis, que eram comandadas aí pelo filho das deputadas, o Carlos do Biracir. O advogado de Andréa pediu que seja ouvida a delegada Bárbara Lomba, que já está na lista do Ministério Público. Já a defesa de Marco Siqueira perdeu o prazo e não pôde indicar testemunhas. O julgamento começa com os depoimentos de todas as testemunhas. Os réus são os últimos a ser ouvidos. Muito provavelmente esse julgamento pessoal vai se estender, não vai ser somente hoje, são muitas testemunhas, mas ainda os réus, né? Então, eu acredito que não vai terminar hoje não, tá? Então, vamos lá. Carlos do Biracir e André Luiz são acusados de envolvimento no assassinato do pastor Anderson e nas tentativas de envenenamento da vítima. Eles respondem por tentativa de homicídio duplamente qualificado, que é por motivo torpe e emprego de veneno. E homicídio consumado triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel, a traição e de emboscada, e mediante dissimulação com outro recurso que dificulte a defesa da vítima. Pois é, pessoal. E também associação criminosa. Já Adriano, Marcos e Andréa são acusados de envolvimento na trama de uma carta que tentou atrapalhar as investigações do caso. Os três respondem por uso de documento falso, já que a correspondência chegou a ser apresentada à polícia e à justiça da associação criminosa. Flor Delis, duas netas e a filha dela, Simone, também são reis no mesmo processo, tiveram julgamento marcado para o dia 9 de maio deste ano, agora de 2022. Pessoal, se Deus quiser, estaremos lá. Dois filhos da ex-deputada, Lucas César dos Santos e Flávio dos Santos Rodrigues, já foram condenados pelo homicídio do pastor Anderson. E que foi assassinado a tiros na madrugada do dia 16 de junho de 2019, na garagem da casa da família em Pendotiba, Niterói. No total, um Delis, seis filhos e uma neta são acusados de envolvimento no assassinato. O filho da ex-deputada é ainda acusado da participação em um plano para atrapalhar as investigações do caso com a fraude da carta que é o Adriano. Passo a passo do julgamento Antes do início do julgamento, será feito o sorteio de sete jurados para integrar o chamado conselho de sentença, dentre os 25 que compõem a lista da terceira vara criminal de Niterói. São eles que decidirão se os réus são culpados ou inocentes. Os advogados dos réus e também o Ministério Público poderão, cada um, recusar três jurados sorteados. Os jurados a serem escolhidos passam a ficar incomunicáveis, não podendo estabelecer qualquer contato entre eles ou com terceiros, até o término do julgamento. Eles são obrigados a desligar seus celulares e entregá-los ao oficial de justiça. Os jurados são pessoas comuns, moradores de Niterói que não necessariamente têm formação jurídica. Após a escolha dos jurados, tem início o julgamento, na qual a previsão é que 17 testemunhas sejam ouvidas. Por isso acho difícil que esse julgamento termine hoje, né, pessoal? 17 pessoas fora, os próprios acusados, os próprios réus. Primeiro, presta um depoimento às acusações e, em seguida, às de defesa. Após serem ouvidas as testemunhas, os réus também serão interrogados. Em seguida, terá a palavra a acusação, o doutor de justiça e, em seguida, o advogado que representa a assistência de acusação, no caso, é o doutor Ângelo Máximo. Eles poderão falar por duas horas e meia, dividindo esse tempo, pedindo pela absolvição ou condenação dos réus, a depender das provas apresentadas durante o julgamento. Depois, terão direito a falar também por duas horas e meia à defesa dos cinco réus. Eles terão que dividir o total disponível aí, né, em caso de duas horas e meia. Após a explanação da defesa, o Ministério Público e o advogado assistente da acusação também terão duas horas de réplica. Em seguida, os advogados terão mais duas horas de réplica. Os jurados votarão os quesitos que são formulados pela magistrada, sobre a existência ou não do crime, autoria ou participação dos réus, se devem ser absorvidos, se existem causas de aumento de pena, entre outros. A votação acontece na chamada sala secreta. Após a votação, o juiz elabora a sentença e estipula a pena. De acordo com os quesitos votados pelos jurados, mesmo com um grande número de testemunhas a serem ouvidas, a estimativa é de que o julgamento não seja interrompido e termine na madrugada de quarta-feira. É, vamos aguardar, né, pessoal? Tudo pode acontecer. A estimativa é que termine agora na madrugada, mas eu vou achar um pouquinho difícil. Vamos aguardar, né? Veja abaixo a lista de testemunhas que vão prestar depoimento durante o julgamento. Bárbara Lomba Bueno, delegada de polícia. Alan Duarte Lacerda, também delegado de polícia. Wagner Andrade Pimenta, um Misael, filho adotivo de Flor de Lis afetivo. Luana Vedovil Rangel Pimenta, esposa do Wagner. Alexander Felipe Ratos Mendes, um Luan, filho afetivo de Flor de Lis. Daiane Freires, filha afetiva de Flor de Lis. Daniel dos Santos de Souza, filho de Flor de Lis e Anderson. Bom, enfim, vou comentar isso agora não. Roberta dos Santos, filha de Flor de Lis, filha afetiva de Carlos do Birassi. Raquel dos Passos Silva, filha de Carlos do Birassi. Érica dos Santos de Souza, filha adotiva de Flor de Lis e Anderson. Regiane Ramos, Kurt Rabebo. Também é uma testemunha muito importante aí no caso. Adolescente R, de 17 anos, filha de Carlos do Birassi. O semenor, o nome dela não foi divulgado, tá, pessoal? Paulo Alexander Freires, filho afetivo de Flor de Lis. Débora Abreu Viana. Eduardo da Silva Pereira. Cláudio Inês Barbosa Pinto. E Carla Anselmo. Vamos continuar lendo aqui, pessoal, na chegada lá no tribunal. A defesa de Flor de Lis afirma que vai abordar e injure abusos sexuais, emocionais e patrimoniais praticados pelo pastor Anderson do Carmo. Vai ter essa tese de defesa, essa tese absurda, covarde, que vai ser empregada pela defesa aí do pessoal da Flor de Lis. E aí, pessoal, 17 testemunhas serão ouvidas em julgamento sobre a morte do pastor Anderson do Carmo. O crime tem a viúva, a ex-deputada e pastora, Flor de Lis dos Santos de Souza, como principal acusada. Seis delas são filhos também da cantora Gospel. Daniel dos Santos de Souza, Roberta dos Santos, Wagner Andrade Pimenta, Luizael, Alexander Felipe Marcos Mendes, Luan, Daiane Freires, Erika dos Santos de Souza, né? E outros integrantes da família que também compareceram no plenário do Tribunal do Júri em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Bom, tem gente aí no banco dos réus, né? André Luiz de Oliveira e o Carmo Subiraci Francisco de Oliveira, são acusados da participação do plano para executar o pastor Anderson. E foram presos em agosto de 2020, na segunda fase das investigações do caso. André, no entanto, não será mais julgado hoje, após o advogado de defesa Luiz Felipe e Silva passar mal. O advogado dele se sentiu mal, então ele não vai ser julgado hoje. Então, notícia aí, última hora, pessoal. Já Adriano dos Santos Rodrigues, também filho da ex-deputada e o ex-policial militar Siqueira e a sua esposa André dos Santos, Maia, não, os julgamentos estão sendo julgados nesse momento, né? Por ter participado do plano para produzir uma carta para atrapalhar as investigações do caso. Presa, Flor de Lis, não vai estar presente. O julgamento, que começou com mais de duas horas de atraso, às 11h10, estou gravando aqui, às 11h54, né, pessoal? Então, começou com mais de duas horas de atraso. É acompanhado por seus advogados que se preparam para o próximo dia 9 de maio, que vai ter o julgamento da Flor de Lis, vai sentar-se no banco dos réus. A defesa vai apresentar um conjunto de questões que respondem em duas coisas que nós chamamos que são fundamentais, fazendo a defesa da nossa pessoal. Primeiro, se baseia a acusação e a certeza de que ela realmente é culpada no depoimento dos filhos. Os filhos teriam dito que ela é culpada. No entanto, existem vários filhos e a grande maioria diz que ela não é culpada. Então, nós achamos que esse núcleo de filhos tem interesses que ainda não foram ditos, ainda não foram revelados. Eles têm interesse em fazer acusações que fizeram, disse Janira Rocha, uma das advogadas de defesa de Flor de Lis, na entrada do tribunal. Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flor de Lis, com o primeiro marido, pastor Paulo Rodrigues Xavier, será julgada ao lado da mãe em maio. Ela está presa desde o dia 24 de agosto de 2020, acusada de ter prestado auxílio à ex-deputada no plano para matar Anderson do Carmo, ajudando a convencer o idão biológico Flávio a cometer o crime. Ela também responde pelas tentativas de envenenamento contra o Anderson e de integrar a associação criminosa comandada pela mãe. Em janeiro do ano passado, Simone afirmou o primeiro ter cometido o crime devido às investidas sexuais da vítima, depois por ter sofrido abusos sexuais. Ela namorou com o pastor Anderson do Carmo, antes dele começar o relacionamento com o Flor de Lis. Antes era um adolescente, né pessoal, como nós sabemos. Para advogado, para Janira Rocha, é preciso também revelar quem realmente era o pastor Anderson do Carmo. Que informações só a advogada tem, né pessoal? Estou curiosa para saber. Todo mundo está curioso, porque ninguém sabe quem é Anderson do Carmo. Apenas a doutora Janira Rocha, né? É, pessoal, assim, o julgamento promete, vamos lá. Outra coisa de desrespeito ao perfil do próprio pastor. É demonstrar quem realmente ele era. Que tipo de práticas ele teve dentro da casa em relação às mulheres. E que Simone, como ela mesma já disse publicamente, agiu como agiu no sentido da morte do pastor. A defesa das acusadas quer fundamentalmente levantar algumas questões centrais. Que para nós, se forem elucidadas, vão demonstrar no próximo júri que realmente estão com as responsabilidades. E vão demonstrar porque o interesse se serve ao esconder essas questões relacionadas aos filhos. Relacionadas aos abusos sexuais, emocionais, patrimoniais que foram praticados naquela casa contra as mulheres. Inclusive, contra a Flor de Lis, que é quem serve a esconder tudo isso. Frisou aí a doutora Janira. Tá bom, doutora Janira, vamos aguardar aí a sua policia de esvaraz da dia 9. Vamos lá. No total, o Ministério Público Estadual pediu para que sejam ouvidos 12 testemunhas. Além dos seis filhos, também foram convocadas a emprestar depoimento dos delegados. A Bárbara Montlombe e o Alan Duarte, né, pessoal? E o investigador Tiago Braz, que também integrava a equipe do Alan Duarte. Que também vai depor, foi convocado pelo advogado Ângelo Massimo, representante aí da família do pastor Anderson do Carmo, assistente da acusação. E Cláudia Maria Rodrigues, que é irmã aí da vítima do Anderson do Carmo. Na chegada do julgamento, o advogado rebateu, com toda razão, a alegação do abuso sexual a crianças da família. Isso foi abordado no ano passado por Flávio dos Santos Rodrigues, filho da ex-deputada e do pastor. Que recebeu uma pena de 33 anos e seis meses de reclusão, por envolvimento no caso. Durante o julgamento, em 24 de novembro, testemunhas negaram os relatos de abuso na família, diferentemente das delegações de Flávio. Eu acho que isso é uma tese da mais covarde que tem de se apresentar num tribunal de julho, atacando a pessoa da vítima, que não está mais aqui para se defender. Verdade. Não basta somente ter matado o corpo do pastor Anderson. Querem também matar a sua honra. Não é mesmo, doutor Angelo Márcio? Só tem toda razão. Olá. Todas as mulheres da casa foram ouvidas em sede policial e nenhuma delas reclamou de abuso sexual. A autoridade policial, já ouvidas aqui neste juízo, já foram indagadas por esse advogado, o caso do doutor Angelo Márcio, que também confirmaram a negativa de qualquer pessoa da casa que sofreu abuso sexual. Que mãe é essa que sabe do abuso sexual da casa, das suas filhas sendo vítima e não faz nada? É a pergunta que eu deixo para a defesa. Atacar a pessoa da vítima é fácil. O que eu quero ver é reverter toda essa prova no processo, que tem e mostrar que ela é a mandante do homicídio com participação de todos os filhos. que serão julgados nesse pleito, começando por hoje, disse o advogado Anderson Márcio, Angelo Márcio, pois é, eu sou o que disse tudo e mais um pouco aí. Atacar a honra do Anderson do Carmo é fácil. Eu quero ver é provar. E eu também termino deixando essa pergunta, doutora Janira. Responde aí. Como é que Flor de Lis, sabedora de todas as atrocidades que vocês estão alegando que eram cometidas pelo Anderson do Carmo, não fizeram nada? Ele era um abusador? Ele era um estuprador? E vocês nada, né? Flor de Lis, nada fez para impedir os crimes do Anderson do Carmo e doutora de Janira? Responde aí essa questão. Pois é, pessoal, eu quero convidar vocês aí a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E tem Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Tem Justiça em Foco Notícias no Facebook, curte lá nossa página, tem Justiça em Foco Notícias no Twitter e lives simultâneas no Instagram. Às sextas-feiras, pessoal, fiquem todos com Deus. Um forte abraço, mais tarde estamos de volta. E fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Muito obrigada. E justiça para Anderson do Carmo.